Oi gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo eu queria que vocês reparassem no meu cenário que eu achei a coisinha mais linda do mundo Ó, acabou que meu body aqui combinou com o painel ripado Mas enfim, né? Era nem pra eu estar estreando esse cenário nesse dia, nesse vídeo Mas, né? Tá tudo bem, é dezembro, é especial de Natal E o vídeo de hoje, como vocês viram no título, né? Eu vou mostrar pra vocês aplicando a progressiva Fashion Gold Que é a progressiva que eu uso, ó, essa aqui No cabelo da minha tia Eu não apliquei essa aqui minha, né? Essa aqui tá lacrada, inclusive que eu comprei nova já pra deixar o estoque abastecido Na realidade ela comprou na promoção de 1kg Eu anunciei aqui no YouTube, lá no Instagram também Sobre essa promoção, infelizmente já acabou Foi promoção de novembro da Black Friday E aí ela aproveitou pra comprar E aí eu fui lá aplicar no cabelo dela E aproveitei também pra poder gravar aqui pra vocês Já que eu sei que vocês gostam desse conteúdo E aí, gente, o que acontece? O cabelo da minha tia, ele não é cacheado Cacheado, aquele cachado bem cheio Mas ele é bem ondulado Eu mostrei pra vocês aí, vocês vão ver o antes Só que ela tava de chapinha Então não deu pra ver muita diferença Então eu vou colocar algumas fotos aí Pra vocês verem como que era o cabelo dela E como ficou depois E eu também queria lembrar que no último vídeo Que eu fiz progressiva no cabelo da minha prima Vocês pediram muito pra eu trazer uma pessoa com cabelo cacheado e tudo mais Só que eu ainda não arrumei, gente Estou procurando Inclusive se você morar perto de mim e quiser se voluntariar Pra eu poder gravar um conteúdo aqui pro canal Tô aceitando Mas de qualquer forma Eu recebo todos os dias Muitos feedbacks Inclusive de pessoas que são cacheadas, né? De pessoas que têm o cabelo crespo De pessoas que usam ENE Então eu vou colocar aí na tela pra vocês agora Alguns feedbacks que eu já recebi E aí é isso, gente Como vocês viram Eu já tenho vários vídeos da Fashion aqui no canal Já mostrei aplicando no meu cabelo também várias vezes Faço ela há um ano É a progressiva que eu amo, que eu sou apaixonada Não troco Ela não contém formal Ela não afina os fios Ela é uma progressiva muito boa mesmo Mas eu não vou ficar falando muito aqui Pro vídeo não ficar muito longo Se vocês tiverem alguma dúvida É só vocês me perguntarem lá no Instagram Ou aqui nos comentários Porque eu tô sempre respondendo vocês E lá no Instagram também já tem muito conteúdo sobre a progressiva Tem um destaque lá onde eu falo só dela Tem o meu link com desconto Que eu vou deixar aqui no box de informações É só vocês clicarem Vale muito a pena Ela é incrível E agora bora lá pro passo a passo Então bora lá pro passo a passo Gente, esse é o antes do cabelo da minha tia Não deu pra mostrar como ele realmente é Porque ele está com prancha, né? Mas eu tentei mostrar pra vocês mais ou menos aí Tava bem ressecado Principalmente nas pontas E aí eu também tentei mostrar molhado Mas ainda assim não dava pra ver como era Mas enfim Ela lavou o cabelo duas vezes com o shampoo Pode ser o shampoo da sua preferência Desde que ele limpe bem o couro cabeludo E aí eu fui desembarassando, né? Com muito cuidado pra não quebrar E aí depois de desembarassar Eu sequei 80% do cabelo dela Como manda na embalagem Aí após ter secado esses 80%, eu comecei a divisão Pra começar a aplicação da Fashion E eu apliquei, gente, com o auxílio de um pincel É bem simples, né? Só é legal você se certificar ali De que todos os fios estão preenchidos e enluvados Então eu fui aplicando com o auxílio de um pincel E espalhando com o auxílio de um pente E com o auxílio da minha mão, né? Eu indico vocês a usarem uma luva Mas como eu não tinha Eu fui espalhando ali com a mão mesmo Mas também não dá nada, não Depois de aplicar no cabelo inteiro Eu fiz um coque ali no cabelo dela E eu deixei agir por 60 minutos Passados esses 60 minutos, né? Uma hora, a minha tia foi pro banheiro Enxagou bem o cabelo É só com água, tá? Não é pra passar shampoo e nem máscara E é nesse ponto, gente, que muitas pessoas erram Por quê? As pessoas acham que se você deixar produto no cabelo O cabelo vai ficar mais liso Mas não, tem que tirar o produto todo Isso é extremamente importante E aí nós começamos a pior parte, né? De fazer progressiva Que é escovar e pranchar Eu fiz ali uma escova mais ou menos Porque eu confesso que eu não sei escovar muito bem Mas na hora da chapinha eu caprichei É muito importante que a gente pranche mexinhas bem fininhas Pro resultado ficar muito bom E a chapinha, gente, tem que ser uma que atinja A temperatura mínima de 230 graus Não pode ser menos que isso Porque senão a progressiva não vai fazer o efeito desejado Tem que ser uma chapinha de qualidade E que esquente bastante Essa minha é da marca MQ Eu já tenho ela há muitos anos E eu gosto muito dela Principalmente por ser de titânio Eu acho que deixa mais brilhoso, mais bonito Então se você tiver como usar uma dessa Vai ficar ainda melhor E aí pra finalizar, né? O procedimento, o dia de beleza Eu aproveitei pra tirar as pontinhas ali do cabelo dela Que estava precisando E esse é o resultado final, gente Olha como que ficou o cabelo Ficou muito, muito brilhoso Parecia até que ela tinha acabado de pintar de preto, né? Essa é a impressão que eu tenho E ficou muito, muito lisinho Ficou totalmente baixinho E eu amei Quero que vocês me contem aqui nos comentários O que vocês acharam Eu achei maravilhoso Ficou lindo Olha por dentro a raiz Tudo bem lisinho E foi isso, gente O que vocês acharam do resultado? Ela ficou apaixonada Ela ficou até surpresa Porque ela não costuma cuidar muito do cabelo Né, tia? E aí quando ela viu o cabelo dela daquela forma, né? Tão bonito Ela ficou muito feliz Porque fazia tempo até que ela não viu o cabelo dela assim, né? Foi o que ela me falou Todo mundo que tava perto falou Nossa, outro cabelo E eu realmente gostei muito do resultado, né? Demorei pra fazer Porque eu sempre faço ali com muito cuidado Com muita cautela Pra realmente ficar bem lisinho E aí agora Eu até esqueci de falar pra vocês no início do vídeo Eu não fiz Não consegui arrumar uma cacheada pra fazer Mas eu consegui arrumar, gente Uma ruiva O que vocês acham? Ela quer fazer progressar A fashion, né? No cabelo dela E ela é bem ruiva mesmo Aquele bem laranja E não é ruivo natural É um ruivo, né? Quimicamente tratado Então, com tinta, né? Sei lá E aí eu queria saber de vocês Se vocês têm interesse em ver Como que ficaria o resultado no cabelo dela, né? Porque se sim Eu vou trazer um vídeo com ela Aqui pro canal também E é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam que o link da Fashion com desconto Tá aqui no box de informações Tanto dela quanto do kit, né? Que vem o shampoo, a máscara e a progressiva Eu acho que vale muito a pena também Quando eu vou comprar Eu sempre compro o kit Eu nunca compro ela sozinha Porque eu acho que o custo-benefício é muito melhor Bora arrasar nesse fim de ano Natal, ano novo Todo mundo com cabelo topíssimo Inclusive, o meu retoque já está marcado Vou fazer agora dia 14 E vou gravar pra vocês, né? Com certeza Mas é isso Qualquer dúvida é só vocês deixarem aqui nos comentários Um beijo, meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!